Música Escuta aqui, sabe quem vai estar hoje no Globo Esporte? Uma dica, é um grande ídolo do clube. Ah, pensa aí. Reinaldo? Não, 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 não. É, Danalejo? Também não, ó. A dica melhor tá aí, ó. Vai fazer o gol ali, ó. É, Diego Tardelli fez gol na estreia do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro estendeu seu vínculo com o Galo até o fim de maio. Será titular amanhã mais uma vez do Campeonato Mineiro. Entrevista exclusiva hoje no Globo Esporte com o ídolo da Massa Atlântica. Imperdível, né não? Aí você é torcedor do Cruzeiro e tá pensando, pô, e pro Cruzeiro? Não tem nada, não, meu amigo. Tem entrevista exclusiva também com o craque do Cruzeiro, um ex-jogador do Cruzeiro. Jogava muita bola, tá? Roger Flores, com muitas histórias na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, é. É lá que o Cruzeiro vai jogar hoje contra o RT de Patos de Minas pelo Campeonato Mineiro. Imperdível, né não? Ó, vamos falar também de Copa do Brasil, tá? Decisão da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio. Ah, no Globo Esporte. Até lá, hein? Inter. O movimento no comércio da capital nas últimas horas, antes do fechamento dos serviços não essenciais. As medidas para tentar conter o aumento dos casos começam a valer a partir de hoje à tarde. O comércio volta a fechar as portas pela quarta vez desde o início da pandemia. Mesmo com o crescimento da ocupação de leitos de UTI, os flagrantes de aglomeração em festas e encontros na rua. Cenas de desrespeito no dia em que o Estado registra mais de 7 mil casos nas últimas 24 horas. E ainda, o sábado de vacinação em Belo Horizonte, idosos entre 86 e 88 anos receberam a segunda dose nos postos de saúde. Susto na Praça 7, mala abandonada e encalçada levanta suspeita de bomba no centro da capital. Essa região toda aqui tá isolada exatamente pelo risco de explosão. Ônibus da linha 3055 pega fogo quando passava pelo anel rodoviário. Cerca de 30 passageiros tiveram que sair às pressas. O motorista contou que aqui no anel rodoviário, no meio do trajeto, ocorreu uma explosão no motor. O veículo parou e começou a pegar fogo. O homem é preso pela Polícia Rodoviária Federal por transportar uma tonelada e meia de maconha. E você vai conhecer o projeto que ajuda alunos da rede pública, de graça, a entrar para a universidade. É a partir de agora, no MG1. Olá, boa tarde. Excelente tarde de sábado pra você. E você sabe, é sempre muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao nosso MG1. Vamos juntos. Faltam menos de duas horas para o comércio não essencial fechar pela quarta vez aqui na capital. Reflexo dos números altos da pandemia. Então, a gente já vai pra lá, pro centro de BH, falar com a Camila Falabella. Como tá aí, Camila? Parece que muito movimento, né? Excelente tarde pra você. Boa tarde também, Aline. Boa tarde a todos que nos acompanham. É que está muito movimentado. Mais cedo, quando a gente...